Uma impressora portátil e pequenininha pra você ter em casa, imprimir os seus documentos e nunca mais precisar instalar um driver de impressora na vida. Pra usar essa impressora, você precisa de um papel térmico. Como essa impressora é uma impressora para emergências, não é pra quem imprime toda hora, não tem problema, porque você vai comprar um pouco de papel térmico e aí você vai ter na sua casa pra você poder imprimir. Vamos ligar a nossa impressora. E eu peguei um documento aqui e vou usar o Comemo, que é esse aplicativo aqui. Aqui em configurações de impressão, eu vou deixar heavy, que é pra ficar bem forte, né, a impressão. O lado do papel que tem que ficar pra cima. Na hora que a gente coloca aqui, print. Conectando. E é rápida, tá? Está aqui a impressão pra vocês verem. Lore em Y, totalmente perfeita. Eu acho essa uma opção muito legal pra mim, porque eu não quero ter uma impressora no meu apartamento e na minha mesa. E eu tenho certeza que muitas pessoas também se identificam com esse problema. O link pra você comprar a sua está aí no nosso perfil.